O que é a Catira? É uma nova forma de louvar, pode dançar também É uma nova forma de dançar, a mão em cima eu quero ver Bate a mão em cima, bate bem baixo igual, na alegria eu vou Bate a mão em cima, bate bem baixo igual, faz assim vai É uma nova forma de louvar, de dançar também É uma nova forma de dançar, bate a mão em cima meu irmão Bate a mão em cima, bate bem baixo igual, eu vou Bate a mão em cima, bate bem baixo igual, é uma festa Vem cá pra cá, porque parado ninguém pode brincar E o que é que você vai fazer? Bate a mão em cima, bate bem baixo igual, eu também vou Bate a mão em cima, bate bem baixo igual, vem com grito Põe as mãos no ombro do irmão Vem dançando, dançando para a mesma direção E parou, vai! Bate bem baixo igual, eu vou, eu vou Bate a mão em cima, bate bem baixo igual, todo mundo vai voltar Põe as mãos no ombro do irmão Dançando, dançando para a mesma direção E parou, por quê? Bate a mão em cima, bate bem baixo igual, eu vou, eu vou Bate a mão em cima, bate bem baixo igual, é uma festa Vem cá pra cá, porque parado ninguém pode brincar Quero ouvir, vem! Bate a mão em cima, bate bem baixo igual, é uma festa Vem cá heróis com alegria! Bate a mão em cima, bate bem baixo igual, vem 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 Um, dois, três e... Cadê o meu povo da São Francisco? E agora? Pezinho para frente e para trás E as mãozinhas! Mãozinhas também pra frente e para trás Polizinho pra direita, pulizinho pra esquerda e vai Eu apontei Mais uma vez! Pezinho para frente e para trás A mãozinha Mãozinhas também pra frente e pra trás Polizinho pra direita, pulizinho pra esquerda e vai Polícia pra direita, polícia pra esquerda Hoje na Santa Fé é uma festa Vem, vem lá pra cá Porque ninguém pode ficar Joga a mão com alegria, hein, Tim? Pôs por cima, mas vem, bate e vai Eu vou, eu vou, eu vou Pôs por cima, mas vem, bate e vai Vem, vem Mais forte ainda Vem Vai, vai, vai De Goiás pro mundo inteiro A Kadira Kadira pra louvar E é nessa alegria que essa noite Continua, meu irmão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau